Bom, agora eu queria passar a palavra para a Mariana, né, e agradecer a sua opinião. Eu? Bom, então, boa tarde. Queria agradecer bastante a Mariana, ela foi bastante paciente com a gente, porque muitas conversas para a gente conseguir estar aqui, né, e o convite para eu participar dessa discussão, eu vou estar me apresentando aqui durante o texto, ele mudou muito durante esse último ano, e essas mudanças que aconteceram me lembrou uma brincadeira cuja estrutura eu vou usar nessa fala, né, nós paulistanos, a gente é muito criativo para inventar brincadeiras, com criança no carro, por conta do trânsito. Então, nessa brincadeira, uma pessoa fala uma palavra, e o outro deve repetir essa palavra e dizer uma outra palavra que essa primeira palavra lhe lembra. Então, vou mostrar uma pequena sequência com nove palavras, que outro dia foi vivida, banana, banana lembra magia, magia lembra mágico, mágico, o outro fala que lembra palhaço, palhaço, palhaço me lembra aço, aço me lembra ferro, ferro me lembra trem, acho que eu pulei uma, bom, não entendi, porque maçã lembra bruxa, bruxa lembra magia, magia lembra mágico. Então, tinha uma razão, podia mas ter papuxa. Bom, e assim vai. Algumas lembranças conectam coisas inéditas, que a gente não esperava como palhaço com aço, outras não, são mais esperadas. Depois de umas trinta palavras, temos que voltar ao percurso. Falei nove. Havia terminado com trem. A volta seria trem, ferro, aço, palhaço, mágico, magia, bruxa, maçã, pera e banana. Não é uma brincadeira boa para a gente ficar nos cinquenta? Para treinar, para a gente ficar nos cinquenta e arranjar tudo. O convite para participar dessa discussão do Centro Escola começou em agosto do ano passado, quase um ano. Primeiramente, foi pensado discutirmos esse tema, a medicalização, com os profissionais que aqui trabalham. Traríamos as experiências e discussões que temos operado em nossos locais de trabalho e nas participações que temos tido nos eventos organizados pelo Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade. Tanto Sida como eu temos estado presentes nessas discussões. Inspirando-me um pouco no título de hoje, parece que Sida tem discutido mais a quem interessa e eu mais sobre como enfrentamos. Como os espaços e tempos desse convite foram mudando com o tempo, também foi mudando o que eu ia pensando para trazer para essa discussão. A coisa foi aumentando. Agora estaríamos em uma discussão com uma abrangência maior. Eu mesma recebi seis e-mails avisando sobre esse evento. Quanto maior eu explicava, mais eu tendia a querer a falar especificamente de um certo lugar, pois a diversidade de trabalhos e pessoas que participam desse evento poderia nos ajudar a entrarmos bem em uma história e dela extrair o que pode ser comum. Trarei a vocês as conexões que fui fazendo, tentarei fazer um percurso como o da brincadeira, em que uma coisa me lembra a outra. A primeira palavra importante é o nome deste lugar do qual falo, Serviço de Psicologia Escolar. Trabalho no Instituto de Psicologia e lá participo desse serviço há 25 anos. 24 como psicóloga, 2, 6, portanto, como docente. Um serviço criado na contracorrente dos encaminhamentos de muitos alunos, crianças e jovens das escolas públicas, que iriam ser atendidos em unidades de saúde ou clínicas escolas. Contra a corrente, pois esse serviço se propõe a discutir no território escolar hipóteses e ações possíveis frente a situações bastante difíceis vividas nas escolas. Fomos aprendendo muita coisa com esse trabalho e ressaltaria o convívio que temos com a luta cotidiana de tanta gente, tantos educadores, para fazer da escola um equipamento no qual as crianças aprendam. Luta que tem produzido muitas situações de adoecimento dos professores e de pouquíssima aprendizagem em muitos alunos. Isso deve ser ressaltado, estamos perdendo. Esses são os dados estatísticos. Nosso sistema educacional tem ensinado muito mal a nossas crianças e jovens e tratado muito mal os seus educadores. Pois bem, essas crianças e jovens são encaminhadas para a saúde e chegam nos atendimentos que a saúde realiza. E as situações relacionadas a essas crianças e jovens nos são apresentadas quando nós, do Serviço de Psicologia Escolar, juntamente com os alunos de psicologia, que realizam estágios supervisionados por nós, quando nós vamos às escolas. Cabe, então, ressaltar que esse serviço também é responsável pela organização e supervisão de estágio dos alunos de psicologia da USP, em instituições educativas públicas. Isto é, somos responsáveis por ensinar aos alunos de psicologia uma certa forma de atender e pensar. Igor, 10 anos, estuda no 5º ano, antiga 4ª série. Dá muito trabalho na escola, está bastante atrasado em seus estudos, lê com dificuldade, escreve algumas palavras, provoca, não quer fazer as lições. Seu irmão mais velho já avisou que ninguém pode mexer com ele na escola, se não leva. Outro dia, na hora da merenda, tinha leite com sucrilhos. Ele queria sucrilhos sem leite. Não podia. A filha era grande. A cozinha é terceirizada. Não dá tempo de servir, servir a todas as crianças, se elas pudessem escolher. Todos teriam que consumir leite com sucrilhos. Igor ficou muito bravo. Isso gerou uma guerra de comida. Sua mãe, que é comum, sua mãe já o levou para um atendimento médio, pois ele não se concentra nas coisas da escola. Seu pai está preso há dois meses. Tatiana tem oito anos, é calada, não brinca no recreio, senta sozinha, pequena, ninguém quer estar com ela. É uma menina negra, pobre, vive com sua mãe que trabalha em um cabeleireiro, com o padrasto que está desempregado, tem dois irmãos. Uma irmã de doze anos vive numa casa abriga, e um irmão de quinze anos que não vai mais à escola. Sua mãe conta que não tem mais controle sobre ele, ele não é escuta. Sua professora conta que ela não desenvolve. Tatiana fica só rabiscando, está no segundo ano, primeira série. A mãe se preocupa. Ela, com oito anos, Tatiana lava, passa, faz comida. Não tem chuveiro na casa. Quando toma banho, é na vizinha. Serviço de Psicologia Escolar lembra formação de estagiário, que lembra atendimento em escola pública, que lembra Tatiana e Igor. Tatiana e Igor são histórias que nos remetem a muitas questões. Pobreza, abandono, falta de tempo para inventar currículo, ameaça, terceirização. Tatiana e Igor têm problemas. É isso que nos chega. E eles têm mesmo. Mas da forma como isso nos chega, eles se tornam o problema. Essa é uma operação produzida no processo de medicalização, e eu vou fazer essa passagem. Tatiana e Igor nos lembram medicalização. Medicalização. Aprendemos com Foucault, que nos remete ao final do século XVIII europeu, pós-revolução francesa. Um tempo onde não temos mais Deus, nem o soberano, para explicar e ordenar as coisas da vida. Foucault nos mostra que o nascimento da clínica, o cuidado das populações, permitiu um método de investigação que precisou tornar investigável aquilo que pretendia investigar. E o que se queria investigar no final do século XVIII europeu? A população dos centros urbanos havia aumentado. Havia epidemias, altos índices de mortalidade, aumento da força operária. Portanto, Portanto, falamos de um tempo no qual a necessidade de controle, moralização das condutas, exílios, produziram uma forma de governar. Como tornar investigável uma população? Como investigar sem os critérios dados por Deus ou pelo soberano? Como definir o que eram as coisas do mundo? Para isso, é necessário olharmos para um novo objeto que se criou e que se chama sujeito da população. E saber dele implica necessariamente sabermos a distância e a relação que ele opera com a norma. Sem Deus, sem o soberano, agora com a norma aprisionada, a ideia de médio. Portanto, esse tempo nos revela a constituição da norma como valor para analisar o homem, o corpo do homem, a conduta do homem, que deve ser livre de comportamentos anormais. Tatiana e Igor vivem situações distantes da norma estabelecida? Estão longe do esperado? Poderia usar o contrário, falar que são normais sim, se entendermos o normal como aquilo que é efeito de uma história. Podemos nos indignar com o que acontece com tantas crianças que temos atendido, mas não podemos olhar para tudo isso e ter a sensação de que essas coisas são estranhas, que não deveriam acontecer. Nossa indignação deve servir para que tenhamos acesso ao processo de produção histórico que necessariamente tem produzido pobreza, abandono e analfabetismo. portanto, seriam normais, no sentido de esperadas, segundo médias, essas produções. Miséria, falta de tempo, mundo capitalista, geram essas histórias. Mas vejam bem, uma vez produzidas, essas histórias são faladas como se fossem responsáveis pela produção. Como dissemos, Tatiana e Igor viram o problema. se formos pensar a questão da norma, não como média, mas como criação de formas de viver, criação de normas, ajudados pela luta conceitual de Jorge Cambilhen, poderíamos dizer que Tatiana e Igor criam normas de vida. Sim, mas normas que são enfraquecidas, com pouca capacidade de expandir a vida. aliás, essa forma de dizer eles criam vidas enfraquecidas tem um grave erro. Não são eles que criam essas normas de vida enfraquecida. Novamente, falaremos deles, eles, são eles. E a questão aqui não seria colocar um nós no lugar de eles, o que já melhora bastante. A questão aqui é perceber as relações e o que são produzidos esses nós, esse eles. E um dos elementos dessa relação que ressalto aqui é a ideia de médium. Tão presente em nossos trabalhos e meus trabalhos. Quando entro em contato com as crianças e jovens encaminhados, logo pense em termos quantitativos. Ele está muito disperso, ela fala tão agressivo, ele agreditando. E quando frequento as escolas, também vou quantificando as professores. Eu estava nervosa e me espantando com o que tem acontecido. Medicalização lembra a média. Aquele elemento tão importante para sabermos da quantidade de certas substâncias no sangue, na urina, na pele, para que possamos levantar hipóteses sobre o que acontece com um certo corpo adoecido e puxar dele. Portanto, não vamos julgar a média como algoz desse processo. Essas comparações com o suposto ponto normal se produzem no contato com as diferenças. Fazemos sim uma crítica a respeito da função da média estabelecida. Quem estabelece e para que. E estamos colocando aqui como tudo isso está presente em nosso cotidiano de trabalho e de vida. Média lembra o quê? Média lembra ideal. Ora, medicalização lembra a média que lembra ideal que lembra individualização. Não tem como. Nosso espanto em relação às coisas deve nos remeter ao processo de produção disso que se constitui como um indivíduo. Deve nos remeter a um campo plural de forças, de relações de saberes e poderes que constituem esse efeito de verdade no qual entende-se que Tatiana e Igor são em si indivíduos problemas. Por enquanto temos serviço de psicologia escolar, formação de alunos de psicologia, atendimento, Tatiana e Igor, medicalização, média, ideal, individualização. A formação do professor, o funcionamento da escola, as relações na sala de aula, os acontecimentos na vida das crianças, a forma como o grupo de professores se articula para agir nos problemas escolares, a política educacional, o descaso público histórico com a educação. Tudo isso está presente na construção de um afeto, de uma maneira de viver, de uma forma de entender e analisar os acontecimentos da vida escolar. Sabemos disso. Aprendemos sobre a força do pensamento que naturaliza o que é historicamente determinado. Não é natural que muitos meninos estejam desrespeitando os pais, que muitos pais tenham desistido de educar, que muitos professores tenham escolhido se dedicar aos que estão conseguindo aprender, que muitos psicólogos pensem que os professores estão errados. Nada disso é natural, é histórico, é efeito de relações de poder e saber. Vejamos então o nosso pedaço nisso tudo. Temos nós, psicólogos, operados sim à naturalização, quando tão intensamente fazemos a mesma coisa que criticamos que as professoras fazem em relação aos seus alunos, ao afirmarem que eles não colaboram. Agora, voltados para a escola e para os professores, nós, psicólogos, dizemos que a escola está querendo soluções muito imediatas, que as professoras não estão incluindo as crianças e se medicalizando, que o funcionamento escolar causa esses problemas de ensino e de aprendizagem. As professoras se queixam dos alunos, nos mostram que alunos como o Igor não cooperam e nós nos queixamos das professoras. Muitos professores sabem o que é necessário para ensinar melhor para essas crianças. Tempo, tempo, mais professores, projeto, tempo, estrutura, condições de trabalho. Reconhecemos isso, mas ao entrarmos em contato com o professor que enraivecido com o aluno diz que ele tem problemas crônicos, que sempre foi assim e sempre será, que não tem jeito e que deveria sair da escola e nunca mais voltar, pretendemos mostrar a ele o absurdo desse posicionamento, pretendemos que ele mude de opinião, que perceba que dessa forma está reproduzindo a desigualdade. Ele, um ele fora de nós, um ele fora da relação, um ele em si. Portanto, temos que problematizar isso, a questão que nosso trabalho, nosso tempo, nosso esforço e cuidado estaria isento do processo de medicalização. A questão que se coloca é essa forma de pensar e produzir esses lugares, essa que temos operado, não atinge a rede de poder que se alimenta da própria afetividade e que produz esses lugares. Conferimos um atributo ao mundo, agressivo, distraído, analfabeto, de uma maneira que parece haver uma intencionalidade em seus atos e depois de constituir essa intencionalidade, passa-se a entender que devemos combatê-la. Ele é agressivo e ele deve deixar de ser agressivo. Essa forma de pensar nos coloca fora dessas produções. Mas essas produções não eram dominantes? Se eram dominantes, como estamos fora? Como se nós representássemos outra atualização, outros atributos. Aqueles que querem ajudar, contribuir, refletir, pensar. Mas se algo domina, é porque há relações de forças. e não apenas uma força. A dominância circunscreve definições, julgamentos, significações. Portanto, podemos escolher como estratégia trazer outras definições, outros julgamentos, outras significações. Mas estaremos mantendo o mesmo eixo que desqualifica a multiplicidade presente em qualquer produção. Uma multiplicidade que afirma é que o instituído é apenas um pedaço da existência, mas não toda. No instituído, a tensão, a fronteira, a dobra. Portanto, individualização nos lembra força dominante. Ora, essa tem sido uma defesa de muitos trabalhos. Nos processos de subjetivação, constituem-se existências, produzem-se maneiras de pensar, de ser e agir, que são efeitos de questões sociais, políticas e econômicas. Quando os agenciamentos de poder impõem significações e atributos que impedem a variação, o sujeito se torna uma totalidade. Ele é negro, ele é homossexual, ele é um bom aluno, ele é intolerante, ele é dislése. Impede-se a variação, esmaga-se a polivocidade. Portanto, as totalizações são produzidas em uma engrenagem que impõe uma significação. Mas, como dissemos no início, temos operado dessa forma também porque estranhamos. Queremos conhecer melhor um certo aluno, um certo paciente, uma certa situação, eu quero. Temos justificado muitos trabalhos devido à necessidade de conhecer melhor o que tem acontecido. Parece natural pretendermos conhecer melhor, mas, de acordo com o Foucault, há na raiz do conhecimento algo como luta, relações de poder, relação de dominação. O conhecimento esquematiza, ignora as diferenças, é sempre desconhecimento. Se reconhecemos que as condições políticas e econômicas de existência são aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as relações de verdade, temos que convir que nosso desejo de conhecer está enredado no solo das condições políticas em que se formam os sujeitos, os domínios de saber e as relações em que nasceram os modelos de verdade que circulam em nossa sociedade. Temos que nos perguntar o que pretendemos quando afirmamos querer conhecer melhor, nos aproximar, para quê? romper a produção que captura a multiplicidade implica, sim, acessarmos essa zona de variação dos acontecimentos nas relações que estabelecemos e não constituirmos uma outra captura. Pois a captura da multiplicidade é exatamente isso, que torna as existências algo invariável. Fala dos sujeitos como determinados. O professor está produzindo exclusão, os pais não cuidam dos seus filhos, os alunos não estão sendo considerados, a escola apresenta resistência ao trabalho. Acessar a zona de variação, tudo isso é uma totalização, acessar a zona de variação é buscar um campo de intensidade anterior a essas formalizações. Ora, as relações que estabelecemos com essas pessoas têm essa potência, isto é, todas essas formalizações podem ou não ser mais intensificadas dependendo da escolha que fazemos sobre como agir nessas relações e nessas produções. Ao julgarmos, avaliarmos e denunciarmos essas produções e portanto, operarmos de uma forma na qual criamos um objeto do qual podemos falar e escrever como se ele existisse fora de nós, exercemos temos uma atitude prepotente que coloca no outro o problema, embora com uma análise histórica e crítica sobre como isso se instituiu. Conhecer o outro nomeando o que ele é e o que faz intensifica o que ele é e faz, nos impede de buscar formas de potencializar isso que são as variações presentes no acontecimento. portanto, de romper com o processo identitário e totalitário que amarra o sujeito em uma forma. Individualização nos lembrou forças dominantes. Forças dominantes nos lembra tensões. Uma associação otimística. A ruptura necessária em um processo de medicalização tem relação com termos acesso. Sempre, muito intensamente com esta clareza. O processo de medicalização está presente no cuidado que queremos ter com as pessoas que atendemos. Para cuidar, criamos indicadores, critérios de como as coisas estão. Avaliamos, estamos nessa engrenagem. Não podemos falar dos que medicalizam e dos que não medicalizam como se fossem em si. Como se houvesse uma certa relação isenta dessa produção. mas podemos falar de um núcleo duro, sim. E de como combater o núcleo duro, sim. E também de como essas questões atravessam nossos trabalhos. Tensões nos lembra variação, afetação. No relatório que os estagiários de psicologia escreveram sobre Tatiana, estava escrito, aspas, há uma naturalização na escola quanto a Tatiana. as professoras a tratam como incapaz. Fecha a asa. Pronto. Esse escrito faz com as professoras quando observam a mesma coisa que, segundo esses estagiários, as professoras fazem com Tatiana. Olham para o outro como se ele fosse um desvio da norma. Entendem os fenômenos como sendo produzidos fora das relações. Como operar a tensão na escrita? Como afetar? Uma das estratégias que temos utilizado é escrevermos não para nós, mas para todos, para qualquer um, para um qualquer como interlocutor. Por exemplo, os escritos ao final do estágio devem ser lidos com pais, professores, profissionais de saúde que atendem as crianças. sim, porque essa escrita julgadora que revela um estagiário julgador revela, antes de tudo isso, um dispositivo julgador produzido por mim, supervisora, quando eu peço que os estagiários escrevam sobre os outros. Fale-me deles, escreva-me sobre eles. Se é isso que pedimos, a escrita não vai produzir variação. Esse pedido deve ser colocado em análise. Como escrever sem colocar as pessoas no lugar de sujeito das frases? Bom, nós falávamos disso devido à necessidade de afetação. Afetação lembra mudança. Mudança lembra drogas. Drogas lembra remédio. Outro momento que temos utilizado em nossas discussões refere-se à segunda metade do século XX. mais intensamente nos últimos 30 anos. Nesses tempos, a ideia de normal como referência para analisar o funcionamento do corpo e das maneiras de viver consagrou-se e atrelou-se àquilo que mais gera valor em nossa sociedade, o capital. A crítica em relação ao funcionamento do mercado farmacêutico tem sido alvo de luta desses seminários. e vejamos, o encontro deste mercado com a ideia de normal como valor possibilitou o seguinte pensamento. Existem formas eficientes de alcançarmos esse ponto normal. Um ponto normal que será definido segundo as necessidades e os desejos que se produzem nas formas de viver por certo tempo. Um tempo em que nos tornamos consumidores e desenvolvemos uma forma de gerir a vida. isso está presente nas estratégias de gestão das escolas. A forma como a vida do professor vai sendo avaliada, remunerada, criada. Um tempo que a ideia de empreendedorismo, clientela, prestação de serviço, tem atravessado uma área que não deve atender cliente nenhum e sim educado. Ora, um aluno que demanda trabalho para ensinar, porque Igor, requer que paremos tem que sermos um currículo específico para ele, tempo, espaço, criação de rotinas. Então, um aluno que demanda trabalho para ensinar, um professor que é avaliado pelos seus resultados em provas gerais, prova Brasil, dos alunos, e que receberá abonos conforme esse resultado, estão atravessados por esses funcionamentos. O encontro, portanto, de dois mundos, o químico, farmacêutico, medicamentoso, remédios, e do pensamento medicalizante e normatizador, criou inflexões importantes no processo de criação de vida. Mesmo a grande imprensa denuncia o uso abusivo de medicamentos. Esse pensamento das conexões, das engrenagens, das máquinas acopladas que produzem sentido, foi apresentado e discutido por Félix Guattari, quando este apresenta uma forma de conceber a subjetividade como sendo algo de natureza industrial, maquínica, fabricada, modular. Mas voltemos, um encontro do mundo químico com a medicalização. Aliás, sabemos que esses mundos se produziram, não vieram de lugares tão distantes. Mas ficou mais fácil acessar um certo normal idealizado. Ficou mais fácil dormir, concentrar, ficar mais tranquilo. Ficou mais fácil também calar a insônia, calar a dispersão, calar a tensão, calar tudo aquilo que está no campo múltiplo produtor das coisas. Mas mal conseguimos nos tranquilizar com a existência de uma dicotomia, alívio-medicação, ruim, pensão, pensamento, é bom. Mal conseguimos nos tranquilizar com essa dicotomia e percebemos que a vida não se opera dessa forma. Que todo acontecimento carrega uma multiplicidade. Pois isso criou vidas, cria vidas, cria direito, direito de ter mais tempo para fazer prova, cria grupo, grupo de pessoas que se sentiam discriminadas e que agora defendem serem diferentes. Cria astrais bioidentidades. Ora, voltamos ao início. a ideia de que algo domina e o que domina não é o todo, a vida. Voltamos à ideia de que nossas intervenções devem habitar esse campo múltiplo e criar derivações, brechas, onde as coisas se fizeram estantes. Voltamos à discussão de que quando julgamos os professores, os pais, as mães, os psicólogos, estamos operando no mesmo registro da medicalização, nos colocamos como especiadores. Estávamos em remédio que lembrou bioidentidade e tudo isso que foi falado nos lembra de volta Tatiana e eu. Estou terminando. Tatiana, imaginem a cena. Eu querendo falar com ela, estar mais próxima, uma menininha, oito anos. Ela estava sozinha no recreio. Penso que não tinha tomado banho, estava muito suja. As crianças não se aproximavam. Parecia que não adiantaria chamá-la para alguma brincadeira, desenhar, brincar, se esconder, pois ela estava bem indiferente à minha presença. Sempre carrego algumas coisas na bolsa. Uma delas, um pedaço de fita que faço desaparecer com uma mágica. Pergunto a ela se eu posso fazer uma mágica que conheço. Ela diz que sim. Faço a mágica, Tatiana vejo e fica quieta. Fico sentada ao lado dela. Tiro outra coisa da voz. Um peão que o nariz é do pinófilo. Rodo ele um tempo e pergunto se ela quer tentar. Ela fica quieta. Depois faz uma pergunta. Você faz um peão desaparecer? Eu rio. Eu não sei fazer isso. uma pergunta, uma curiosidade em um rosto tão pouco criança. Por eu ser uma pessoa desconhecida na escola e estar sentada ao lado de Tatiana, muitas crianças vieram curiosas, correndo, ficar perto, falar, querer saber o que eu estava fazendo, perguntar coisas. A situação de Tatiana é bem difícil, diferente dessas outras crianças. Igor fazia parte dessas crianças que chegaram perto. Ele havia me conhecido no dia anterior, pois eu havia participado um pouco da aula onde estava presente. Ele é daqueles que, num primeiro momento, vai querendo pegar sua bolsa, abrir, vê o que mais tem dentro e sai correndo. Nada fácil. Acho que falei cinco nãos em 15 segundos. Os temas que atravessam a vida escolar de Tatiana e Igor precisam de tempo, tempo junto, discussão de currículo, discussão com os profissionais que trabalham com a merenda da escola, discussão sobre a rede de proteção em relação à família de Tatiana, habitar territórios, pautar na reunião de professores algumas considerações que temos percebido sobre esses alunos, aprender a fazer o peão desaparecer. Sim, porque na escola há algo de precioso. Há a possibilidade de pensar as articulações entre os temas que acontecem nessas histórias e os currículos e aprendizados. Assim é que a professora de língua portuguesa do quinto ano decidiu realizar uma tarefa com as crianças. Elas escreveriam uma carta para alguém que mora fora de casa. Muitos alunos têm familiares que estão ou estiveram presos. Este é um tema que atravessa a vida escolar. Igor não escolheu escrever para o pai e sim para uma avó que mora em outro estado. Alguns colegas dele escolheram escrever para os pais presos. Esta professora não está interessada em que os alunos com pais presos escrevam para os pais presos. Ela está interessada que a escrita sirva para comunicar, criar conversa, dialogar, seja com quem for. E está interessada em valorizar seja quem for. E para haver essa produção de seja com quem for, é importante a variedade de possibilidades que aparecem em uma sala de aula. E qualquer possibilidade vale. A professora está interessada em que as crianças experimentem que escrever é potente. E conforme as crianças vão poder escrever para qualquer um, esses quaisquer um passam a ter valor. Uma avó distante, um pai preso, um irmão casado, uma das crianças resolveu escrever para ele no futuro. Onde podemos produzir um efeito assim? Na escola isso é possível. Essa mesma escola que tem sido produtora de marcas tão adoecedoras e tão enfraquecedoras. pois é, essa é a nossa luta. Termino fazendo o caminho de volta das palavras. Foram 16. Tatiana e Ligo, bioidentidade, remédio, drogas, mudanças, variação, tensões, forças dominantes, individualização, ideal, média, medicalização, ligura e tatiana, atendimento, formação e serviço de psicologia escolar. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.